Você me pede a cara que eu me perdoe, que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer-te a vontade de atender o seu pedido, mas esquecendo a paz e atender o pedido Ainda ontem chorei de saudade, eu lembro a gata, senti o perfume Mais que você, o meu amor que me invade, o meu amor que me invade Música Saqui de ação! Alô galera TV Megazum, eu sou o Diego Lima e hoje eu tô aqui Rapaz, uma festa maravilhosa, uma festa top de linha Eu tô aqui em Nanuki, imagina sabe onde Alô galera TV Megazum, eu sou o Diego Lima Rapaz, estou mais uma vez aqui pela TV Megazum Eu tomei algumas erradas, tá? Nós estamos cobrindo hoje na TV Megazum A super festa do Roberto e seus teclados hoje em Nanuki DVD maravilhoso, quatro participações Léo Magalhães, Sandro Lúcio Tem artistas aqui que nem sabem o que a gente vai descobrir hoje Tem Eder Brandão, tem Soró Silva Muita gente boa aqui, tá ligado? E agora nós vamos curtir a festa, porque agora é nóis E ela, faz direito Não, faz direito Roda a vinheta, não sei se ficou bom, esse merda Se meia azul Não, eu amo vocês Amor, eu queria assistir, Léo Ele não te ama, ele só te ama Ele é seu besta, meu Manda esse homem embora Deixa o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te ama Ele é seu besta, meu Vai! Eu sou esse homem Não merece o seu carinho Porém, quem te ama sobre ele Não merece ele ficar sozinho Hoje é dia de festa, dia de alegria Hoje nós estamos aqui na festa Na casa do Roberto São Ceclados Curtindo, fazendo a cobertura do seu DVD Do seu rasco Com vários artistas desse Brasil Rapaz, sabe com quem eu tô agora? Ela, Linda Stutt Ninguém conhece Salvo eu Mulher do Sandro Lúcio Aquele Aquele da música, como é que é? Ele não te ama, ele só te engana Ele é seu pesado Ele não é isso? Não é isso? Isso, isso, isso Tem várias outras músicas do Sandro Lúcio Outra, outra, outra aí Em 2016 eu levei e foi Gaia Eu levei e foi Gaia Eu levei Daquelas o quê? A gente tá fazendo Rondônia, Pará Tudo com essa música Essa música é o carro-chefe agora do Sandro Lúcio? Sei, sim Faz parte o quê? Da história dele como cantor Que sempre emplacou essas músicas Ou você acha que é porque A nossa sociedade atual tem convivido muito com o Chifre? Exatamente A nossa sociedade atual Agora, ô linda Você que é mulher A gente é homem A gente fala alguma coisa A gente é mal interpretada Mas por que você acha que tá acontecendo Com essa conta de Chifre? É Chifre outro quanto é lado É Chifre de homem, Chifre de mulher Mas eu acho que As mulheres agora estão superando os homens Nesse quesito Eu acho que o único homem Que não leva Chifre é o meu marido Rapaz Certeza É mesmo? Absoluta Sandro Lúcio, por favor Não tenha medo de assombração mais Não O pessoal leva a gente A gente nem imagina Que essa levação Ao ponto de comparar com o Pânico da TV Nunca A TV Megazun nunca vai ser isso não A festa do Roberto hoje A festa do Marco Para o Nanuco e para a história Porque eu pelo menos como humano Ser humano Nunca presenciei uma reunião De tantos artistas O Roberto O cara que é da região Escolher o Nanuco como esse ponto É isso aí É o encontro de artistas Reunidos em Nanuco Para lançamento de um CD do Roberto Para mim é um prazer Aqui dando uma entrevista No Pânico de Nanuco E que seja só sucesso Esse lançamento do disco do Roberto Tá gostando Tá tomando um aí Eu sei que tá gostando Rapaz, tô tomando um O Roberto é parceiro Ele imaginou esse DVD Ele criou essa coisa maravilhosa E ele assim Ficou preocupado Ele é o cara parceiro É o cara que pediu pra prestigiar E aí, o DVD do Roberto Susteclado em casa Várias personalidades Artistas Tá tudo ótimo Tudo bom O que você tá achando? O DVD tá bom demais E nós temos que prestigiar Um artista da terra Um artista que veio prestigiar A cidade Nossa cidade Nossa querida cidade de Nanuco Ah menina Olha que coisa bacana A Taminha tá aqui Você sabe o que é a sua ofrença, nego? Você sabe o que é a sua ofrença? Sabe não? Graças a Deus Não sabe O que é a sua ofrença? Sabe mesmo não? Olha só o chapéu Olha o chapéu aqui Ô nego É o seguinte A gente tá aqui na Superfeste do Léo Magalhães Ou melhor Olha o Léo Meu Deus Meu Deus Olha aí Olha aí Samuel Olha aí Samuel É O trem Diluiu Eu tô aqui agora Rapaz Pra falar com mulher Mulher bonita Uma casada E a outra solteira Não é isso? É verdade Eu acertei? Não vou Acertei Acertei Ela é causada E você? Eu também sou casada Eu sei que você é casada com duas pessoas E eu tenho o nome delas Não cita Não cite nomes Por favor Deus e o mundo Não é isso aí? Não 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 cita Ô Marta Ô Marta Vem cá Tadeu Sabe? Naquela época Você se namorava E tal Tudo mais Aquela coisa Sabe como é que é? Ele Pra conquistar Utilizou de algum meio Uma música apaixonada Pra te conquistar É claro né? Sem dúvida né? E a desculpa Era sempre uma música Pra dançar bem agarradinho né? E sempre dá certo né? Sempre dá certo Vamos chamar a esposa do Pedeira Pra ele que vai responder uma coisa Ela não vai precisar responder não É só confirmar só É o seguinte Pedeira Pedeira Pedra 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 Vem de pedra Vem de coisa dura O coração de Pedeira É de pedra Ou é de sangue Feito de carne O que que é? Olha ali Rapaz Pedeira Parabéns Pega aqui velho Pega na mão aqui Rapaz O homem pra tá com mulher bonita Eu tô aí que isso é pedra Que bonito pra não Deus não privilegiou a gente Então quer dizer Ou o coração tem que ser muito bom A lábia é muito boa Ou alguma coisa tem que tá boa né? Que beleza lá não tem Eu pelo menos sou apaixonado Eu acho que ela é apaixonada por mim Mas eu sou apaixonado por ela Bota aquela música Aquela do guarda-costas Aquela É isso aí Pronto Sabe o que ela falou comigo? Pra entrevistar as duas mais bonitas Da festa Você acredita numa coisa dessa? É verdade? Não tava até falado não Tá dando pra ver Olha aqui É nítido né? É nítido amor Como é que pode ser uma pessoa assim? Então assim Então modéstia né? Modéstia não é o meu nome não né? Eu nasci sim Eu nasci sim Eu nasci sim Eu nasci sim Você é bonitinha Vim as fotinha na praia e tal No Instagram Hein, hein, hein Samuel Tá até legalzinha viu Amiga do meu amigo Rubinho Alô Rubinho Desculpa aí nego Alô Rubão Rubão Desculpa também Alô Eitor É tanta gente né? Agora vem cá O que vocês estão achando da festa? Você primeiro Ali não é Chama atenção Logo de caramba Não Tá muito legal Eu tô descobrindo vários forrós Que eu não conhecia É Eu perguntei seu pai ali agora O que que utilizou Se na época que foi conquistar sua mãe Ele utilizou de música apaixonada Pra conquistar ela Ela falou que sim Você que é casada há pouco tempo O homem lá Fez muita coisa Fez muita coisa É romântico viu É romântico Parabéns pra ele viu Pensa numa coisa top de linha E se falar de top de linha Tem que falar de pessoas também Top de linha Que tá participando aqui Tinha um amigo Paulo Agora Não é Paulo Veículos É Paulo Bom demais Veículos Bom demais Veículos Quer comprar seu carro Vai lá na Paulo Veículos Que você com certeza Vai fazer bom negócio Rapaz propaganda Que depois você procura O seu maior propagar Mas mudando de assunto Mudando de assunto não Nem brincadeira Não A questão de mudando de assunto sim Brincadeira Não Também não Johnny é o cara que toca Música apaixonada É o cara que toca Música De amor E tá agora Desmontando em todo cenário Espírito Sanstense Capixaba Pra todo mundo O Brasil inteiro O mundo Tô quase virando Adélie Quase Se eu fosse mulher Eu já era Adélie Quase Eu tô olhando ali Eu tô escutando Dione Moraes Dione Moraes Só que eu tô indo pra lá E eu tô querendo ver Quem é que eu tô conhecendo Mas graças a Deus Eu tô vendo que o povo Tá conhecendo Dione Moraes Isso é bom demais A mulher do Sandro Lúcio Você conhece o Sandro Lúcio Conheci Conheceu Bota a vinheta É mentira Minha defesa Eu conheci a música Mas não sabia o nome dele Tá Quando tocou Eu lembrei Pronto Conheceu o Sandro Lúcio De verdade A mulher dele falou Que as mulheres Tão mais sendo mais chifres Do que os homens Tá botando mais chifres Do que os homens Será? Não Mulher Ela não trai Ela se vinga E quando ela se vinga Meu amor É por isso É porque tem rei Que não se vinga não É porque gosta Ô Maria Eu nunca te traí Ô Maria Só amo você Ô Maria Eu nunca te traí Ô Maria Só amo você Vamos lá O telefone Vem todo E você Vem todo O telefone Vem todo E você Vem todo Fala do que É mal Que me esperava E eu Só tenho Marcadas Fala do que É mal Que me esperava E eu Só tenho Marcadas Como é que eu posso Vou te dar no caminho Se é você que eu quero Se é você que eu mando Como é que eu posso Eu te dar no caminho Se é você que eu quero Se é você que eu mando E agora você vai ter que explicar como é que é a posição de 15 para as 3. Rapaz, a posição de 15 para as 3 é a mulher de perna aberta, entendeu? Não, 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 pera aí, pera aí. Pega aí, pega aí, pega aí. Não, não é assim, não é assim, não. Só quem sabe fazer a posição de 15 para as 3 é o balé do Soros Silva. É o balé, o balé sabe? É o balé. O que você sabe, né? O que eu tô comprando é boi, né? Você tá com dinheiro, hein? Cheio da moeda, o homem. Você não é casado, não é morando? Eu sou casado há 20 anos. Soros, parabéns, Soros. É verdade, tem que falar a verdade, porque a mulherada gosta do cara que fala a verdade. Por isso que eu falo a verdade. Agora eu quero saber a posição de 15 para as 3, como é que é? Porra aí, ó. Aqui, ó. Não, eu não consigo fazer, não. É só a mulher que consegue, não é não? É só a mulher que consegue. É tipo ginasta? Com certeza, com certeza. Aquela ginasta do da Olimpíada? Com certeza. Com certeza. Alô, Pepe, como é que tá? Beleza, Pepe? É o Tony, viu? É porque parece. Sou parente. Sou o quê? É o Pepe? É o Tony. Sou, sou, sou. É o propostor do Robério. Pera aí, pera aí, pera aí. Sou... Não, Pepe? Não, Pepe, não. Não, Pepe? Não. Não. Eu achei que era o Pepe, aquele. Foi no risco da faca. É só o parente, é só o parente dele. Rapaz, eu achei que eu tava com o Pepe Moreno. Não precisa esconder que você é o Pepe Moreno. Não, não. É o Pepe, é o Pepe. É o Pepe. Eu mentira, Pepe. Foi no risco da faca que eu te conheci. Como é que é? É o Pepe, é o Pepe. Vem de semana, linda, eu retorno. Alô, galera, também é o Megazul. Eu tô com ela aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Sou a Ed Randal, a mulher que mais entende de festa, tá aqui. É você, que é uma promotora de eventos. Como é que é? Ô, Diego, difícil de escrever. Eu tô muito emocionada, muito feliz. Porque essa turma toda que tá aqui são exatamente os artistas que eu trago e já trouxe aqui na região. Como é que é o seu nome? Nil. Nil. Nil e Pepe Moreno. Não, não. Eu sou compositor do Roberto. Compositor? Fala uma música aí que você fez do Roberto. São Paulo, pode esperar. Dá uma bailinha? Vai, vai, vai. A distância faz aumentar meu querer A cada dia mais eu penso em você Moro em São Paulo, mas vim pra te ver Ai, 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 ai Fui embora pra São Paulo conquista essa minha. Melhor que o Pepe, melhor que o Pepe. Agora eu vou falar da minha. Falei, falei, falei. Roberto não gravou. Você tem música sua? É. Mas gravou? Não gravou ainda, mas vai gravar. Mas aí tem que ser. Porque o Roberto é meu amigo. O Roberto vai da minha casa Quando vai Ribeirão Pesto. Entendeu? E eu vim a 1.200 quilômetros Exclusivo pra ver a Roberto. Ô Paulo, a gente sabe que você é um cara casado e tal Já tem que constituir família e tudo mais Mas você já foi solteiro também Agora me conta uma coisa aqui Essas músicas de Roberto Essas músicas de Sandro Luz, Gotaís, Léo Magalhães Já te tocou um dia Já te fez parte da sua história Já sofreu? Não falando com Ivana não Pelo amor de Deus Ivana eu sei que é uma mulher séria Agora já teve mulher bandida na sua vida, bicho? Qual o homem que nunca teve mulher bandida? Falou certo agora Nenhum, né Paulo? Que é brother, velho Vamos lá, bom demais Bom demais, Miguel? Bom demais, veículos Bom demais Para o Brasil Pronto Vamos comprar o carro pro Megazum aí Alô Agradeço porque quero dizer que pra mim É um dos convites mais prazerosos de receber Que é a gravação da SDVD Porque o Roberto todo mundo sabe Foi o cara que me lançou no mercado em 2003 E gravou comigo os meus primeiros discos Foi um cara que me tirou do anonimato E alimentou um sonho que eu tive desde criança Então todos, todos Às vezes pode ter alguém que não saiba Mas acho que a maioria das pessoas Sabe disso Você alimentou um sonho E fez desse sonho E a grande realidade que a minha vida é hoje Tudo que eu tenho hoje Graças ao meu trabalho O meu empresário Luciano Bonfim E ao meu amigo Meu padrinho Roberto Que deu o pontapé inicial E fez o Léo Magalhães Essa realidade que é todo brasileiro Obrigado Grande abraço carinhoso Aqui no churrasco do Roberto Obrigado Agora eu vou tomar uma e comer churrasco Bora E aqui quando tá cheio de menina pra dançar Eu já vou dançar um forró também Vamos sim, vamos sim Somos a história Que o coelho não voltou Somos caminhão A nossa história Glória a sua Rio que procura A terra que amou Somos feitos do amor A caridade se encontrou Somos a história Que o coelho não voltou Somos caminhão A nossa história Que o coelho não voltou Que o coelho não voltou Que o coelho não voltou A terra que amou Somos feitos do amor A caridade se encontrou Que o coelho não voltou Sando Lúcio não é o mais o mesmo Não é o mais o mesmo Mas o Magalhães continua sendo O pior Alô Galeta da MegaZua Eu tô aqui com ele Ele Léo Bagalhães Eu tô também com Sando Lúcio Sando Lúcio O homem Aquele, como é que é a música? Aquela música? Do homem, do homem embora vai Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Tô cantando, tô cantando bem Tô É um ótimo Eu adoro Sando Lúcio Um cara que a gente conhece Sando Lúcio há mais de 10 anos Eu sou amigo seu, bicho Eu também sou seu Olha a guitarrinha verde Você lembra? A guitarrinha verde Lá em Serra dos Amores Guitarrinha verde Lá em Serra dos Amores Você lembra? Lembro 2003 Lembro Daquele primeiro CD Não falei primeiro CD Roberson, sei lá E foi um dos caras que Incentivou você Incentivou não Ele patrocinou Os meus primeiros CDs Em 2003, 2004, 2005 O cara que me tirou Lá no animato E me ajudou a gravar os primeiros CDs Rapaz, eu nunca pensei Que eu vou atravessar Léo Magalhães E Sandro Lúcio Sandro Lúcio tá aqui também Olha Sandro Eu quero saber por que Que Sandro Lúcio recusou aí O nosso uísque com água de coco Ô Sandro, pelo amor de Deus Fala aí Oi? Recusou o nosso uísque com água de coco? Não é Porque eu não bebo Não fumo e nem fumo Como é que é? Não bebo e não Não bebo, não fumo e nem fumo Travesti lindo ali atrás Apesar de mulher Hoje tá Brincadeira não tá Mas sinceramente tá Eu fico assim Eu só falo longe dela Perto dela não falo não É isso aí Então tivemos com os dois Maiores cantores do Brasil Léo Magalhães Sou de luz Meus amigos Meus amigos agora né Ei Você que tá vendo aí No pote tá aqui Obrigado Sua Ed Léo Magalhães Quando começou Vem aqui através de quem? Sua Ed Eu trouxe Roberto seu ciclado Eu trouxe Sua Ed Foi muito engraçado Porque na porta do clube Chovendo Eu falei Gente cadê Cadê o Léo Magalhães Aí ele todo encostadinho Falou Sou eu Eu morri de vergonha E Léo Magalhães hoje é um artista consagrado Tá aqui prestigiando a festa do Roberto Tá fazendo participação No DVD Tá muito top Pessoal A galera animada Cerveja liberada Whisky liberado E eu tô feliz Você também tá feliz Tá tudo maravilhoso Se as câmeras conseguir captar E escorpar o meu aqui O homem é bonito É malhado Filma aí Samuel O homem é malhado Se as câmeras Vamos falar pra gente Se as câmeras Se as câmeras achar eu Aí eu fiz parte do DVD dele Agora se não achar Ninguém sabe não Agora Agora vou falar aqui Johnny Johnny Moraes é o cara que toca Música apaixonada Sempre tocou a vida toda Mas Tem um estilo diferenciado Já vem aqui de berço Graças a Deus É igual como você citou O Léo Que inclusive tá aí também Eduardo Costa Tem uns que falam que parecem Eduardo Outros falam com Léo Outros falam que é Leonardo Tem uns que falam que eu mesmo Pareço comigo mesmo E por aí vai É o espelho que fala comigo isso aí Só que no show A gente coloca tudo eclético ali A gente toca de tudo Chama uma anca pra nós Vamos pagar um pedacinho Alguma coisa Um pedacinho aí Um pedacinho da apaixonada aí Só cantar um pedacinho Na música minha Que tá chegando pra galera aí Vivendo no bar Todo dia Estou bebendo pra me acalmar De esquecer Sei que não deu Sei que não tem jeito Vou vivendo desse jeito Vivendo no bar Vou vivendo PQP Apareci aqui na matéria do Diego E estou aqui com ela Ela que é a filha do Roberto E seus teclados Samira e seus teclados Tudo bem gente? Como é que é? DVD do pai Dentro de casa Com vários amigos Tá gostando? Muito Acho tudo mais ansioso Que ele pra esse DVD Filha do Roberto Imagina Com certeza vai herdar A veia musical E ouvir uma prévia aí De uma música Eles vão ter que cantar agora Um pouquinho dela pra gente Você já viu aquela música assim Do Jero Lima Assim ó Chamou Chamou Ela cantou Você acredita Uma coisa dessa? E como é que é? Só por favor Samira Não vai decepcionar não Pra todo o Brasil agora hein Pra todo o Brasil Vai 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 Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo Ou fico distante Ou se ligo e marco Logo é sua sede E se eu te ligar Você não atender E se eu não ligar Como é que eu vou saber? Os dois convidados Tô chamando vai Atende Por favor Tô chamando vai Só quero Seu alô Chamou mais uma vez Verá que ela ouviu Chamou 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 Aí Samira Você vai longe hein Obrigada Agora vou falar pra você aqui uma coisa Roberto já lançou vários artistas Inclusive lá o Magalhães Não vai lançar a filha Samira Samira Lacerda é isso? Cabral Cabral Como é que foi isso? Vai seguir a carreira do pai? Eu acho que vou É bacana né? Eu gosto muito de cantar Vai fazer uma participaçãozinha com o pai não? Não Não Com vocês no churrasco no rapério Minha filha Samira Magalhães Vamos aplaudir De que pensam no número do telefone Faz o tempo que há Até que eu vejo Não sei se desligar Ou ficar distante Eu sei que lá Tô lá com essa sede Se eu te ligar Você não vai entender E se eu não te ligar Como é que eu vou saber? Tá chamando o pai? Atende-me por favor Tá chamando o pai? Só quero Se eu não vou Chamou mais uma vez Você é meu amigo Chamou, chamou, chamou Cariço É isso que é amor Sua vida Tô lá com a 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 vida Chamou, chamou Até estar ocupado E você é apaixonada Aí do outro lado Chamou, chamou Até estar ocupado E você é apaixonada Aí do outro lado Animada, Sando? Você viu aí? Ô, Sando, o que é isso, hein, gente? Pelo amor de Deus, explica pra nós Gente, muito bom receber vocês Receber conhecidos aqui de Nanook Receber parceiros do Roberto da região Estamos muito felizes com a festa Apertadinho, mas apertadinho Que é bom, não é? Bom que fica, né, aquele calor humano Aquela coisa toda é próxima Isso é bom Todo mundo fica íntimo E a gente tá muito feliz Por realizar essa festa aqui em Nanook Perto de toda a nossa região Eu nasci na segunda-feira Na terça eu fui batizado Na quarta eu briguei com o homem Na quinta eu fui condenado Na sexta eu fui preso Na sábado eu fui libertado No domingo eu tava com o Samuel e o Dani Bebendo com o delegado Você, rapa, rapa O homem é bom Quando eu passei na sua casa Vi sua calcinha na janela Vendo ela sem você Imagina você sem ela Adiós Oh, Moreno da Superceira de Viludo Seu pai tem dinheiro Sua beleza compra tudo Debaixo das suas pernas tem um bicho cabeludo E quando eu tô nervoso Eu como com o cabelo e tu Me leve sua vibe Gostou? 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 A papo, ó Leve o jeito Você tá doido? Como é que fala a festa Para o homem desses? Vai, vai, vai Agora para nós Mandar uma versão aqui Para a turma de Nanook Vou mandar mais ou menos assim Na terça eu plantei a cana Na quarta Estava nascendo Na quinta eu fiz o engenho Na sexta Estava moendo No sábado eu fiz a cachaça E no domingo Com os amigos do Roberto Estava bebendo E tá muito boa a festa Tá ou não tá? Tá ótima a festa E é tão bom Sabe por quê? Que o Roberto Quando ele é Paranú Traz chuva e coisa boa Para a região Porque nós não precisamos de show E o Roberto Hoje trouxe show para a gente Graças a Deus Deixa eu contar um negócio Para vocês rapidinho Nós fomos fazer show Numa cidade da Bahia Que não chovia há anos Aí o Roberto Chegou e choveu O pessoal Comemorou Pra caramba Vocês não tem noção É sério essa história Pronto Roberto O cara que leva a chuva Tem que fazer show Nesse Brasil todo Chuva não é bom Então chove Vai chover Eu não tô agreditando não Quem lembra Eu sei o nome Vou fazer o quiz agora Peraí Peraí Você vai achar uma nega Dessa aonde Meu patrão Essa nega aqui Cássia É Cássia Cássia Eu sou fã seu Cresci ouvindo Roberto E vi as três meninas Dançavam Aí gente Nunca conheci na vida Nunca vi O show que o Roberto fez No ano passado Ela não dava Falei Cadê Cássia Ela tá aqui hoje E aí Tá gostando da festa DVD de Roberto Diferente né Maravilhoso Maravilhoso Depois de 11 anos Praticamente Distante dessa galera Nada melhor do que estar aqui Com esse povo maravilhoso Minha família Tô em casa Eu cresci ouvindo roberto e seus teclados Eu cresci ouvindo roberto e seus teclados Quer dizer Eu tô aqui Num momento mágico Tipo como se fosse A loura e a morena do tchan É isso O cara que Eu tô querendo hein bicho Sim Poder fazer uma dupla Rapaz Eu tô querendo Bora Pelo menos dividir o dinheiro Vamos lá Nós divide Você sabe Você vai fazer a segunda voz Mais ou menos Mais ou menos A voz ganha só Eu tô com eles dois Aqui bicho Lá Maiarém do palco Sororó Silva Compa do Roberto Compa do Roberto O homem show Roberto Quem tá conhecendo você Tá tomando bomba Tô não Tô não Roberto É um prazer enorme Estar aqui com você Junto com essas personalidades artísticas Você que já conhece a gente Da Rádio Consocial FM Eu acho que hoje Vai ser um marco Para a cidade Tiranudo Que vai história Com certeza É uma grande festa A todos os artistas aí presentes Ele fica muito agraciado Com a presença de todos Na festa do Roberto O DVD em casa Para a casa dele Aqui nesse DVD maravilhoso Não é isso? Com certeza Primeiramente eu quero Dar os parabéns aí Para o Roberto Um cara extremamente Inteligente Que montou o show rasco Que com certeza Vai ser sucesso Em todo o Brasil Eu sou pandeiro De Daniel Daniel Magalhães É mesmo De todos Os mais famosos do Brasil Não é Pinóquio não Não Pinóquio tem o nariz grande Semente Semente Quem fez Pinóquio foi aquele cara lá O Daniel O melhor sofoneiro do Brasil E quem é você? Durão Se você falar Durão Você mora onde? Eu sou do mundo Luciano Bonfim Esse é o cara Bicha Pera aí Luciano Pera aí Vamos falar com a gente Luciano Bonfim É o cara da L&B Produções O cara que sempre Acreditou no Daniel Magalhães E outras Outras duplas A gente não fala Uma coisa assim Sem saber das coisas A gente pega um pouquinho Vai sabendo Mais ou menos A gente só faz bebendo Agora vem cá O que está bem É o seguinte Quem é esse cara aí? Giovanni Cardoso Eu conheço esse cara aqui Esse aqui É o maior empresário Que existe na face da terra Gente boa Luciano Bonfim L&B Produções L&B Produções Esse é o cara Aqui você faz Aqui você tem Você está ganhando o que? Olha Luciano É o seguinte E você Com a L&B Produções O que foi? Como é que é? Foi uma coisa que nasceu Naturalmente? Foi uma coisa que você pensou Falei assim Vou empresariar uma galera aí E tal Vê o que dá Começou aqui A sociedade com Haroldo Neves No Léo Magalhães Foi um dos que acreditou Maestro Haroldo Neves Maestro Eu tive a oportunidade De Logo que o Roberto Trouxe o Léo Magalhães Para a Bahia E Eu chamei o Luciano Luciano Tem um produto Que nós vamos lançar No mercado Que realmente O cara é um fenômeno E ele acreditou Entrou comigo Ficamos sócios Muitos anos E tivemos o prazer De levar o Léo Magalhães Para todo o Brasil E ele acreditou No Léo Magalhães E hoje É sucesso Absoluto Um cara que está Na mídia nacional E eu tive o prazer De ter esse cara aqui Como meu amigo Meu irmão Meu parceiro E você está com inveja dele agora? Estou com inveja Eu vi o velho Estou com inveja Estou com inveja E esse cara está rico Estou com o Camário Estou com o Camário Estou sabendo aí É verdade? Verdade? Para amarelo Azul Vem mesmo Luciano Não pode ostentar Em rede social Pode não Eu não sei o que você gosta Eu não sei o que você gosta É um encontro de mito É uma imagem da NUC Minas Gerais Formei Passei seis anos fora Vai 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 Eu vou e bebê Gabirão O meu amor Gabirão O chapéu caiu Gabirão O homem é forte O homem é forte O homem é forte Rapaz O remoto é para apocar Ele nem conversa com ele não Alô Roberto 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 E aí Como é que é? Como é que é? Como é? Um abraço a toda moçada De Minas Gerais Estamos juntos aí Roberto Como é que é esse sucesso todo? Roberto é sucesso em todo o Brasil Onde é que passa? Roberto Qual é o seu maior sucesso? Maior sucesso? Volta Amor Volta Amor? Volta Amor Volta Amor Volta Amor Volta Amor Como é que é? O encontro do seu ídolo Pequenininho Eu não quero chorar Vai! O cara do TV Mega Azul Está aqui o Juliano Juliano Lemos Lemos Juliano Lemos Lemos é tão famoso na TV Que é um parente na Globo Quem é um parente? Quem é um parente? Juliano Lemos trabalha na Rede Globo Na produção Eu não conheço Chegou Eu achei que você era o Rio Negro Sério? Achou que era o Rio Negro? Mas... O Rio Negro misturado com outro artista Não estou lembrando agora Mas tudo bem Você ganha do que? Eu mando forrozão Forrozão Forró é minha praia Forró é minha vida Muito feliz de estar aqui Presente nesse evento de Roberto No show rasco dele, né? Alô, Juliano Lemos Aí é menino Você bota pra brocar o trem Aí nós bota pra rasgar Pouco Nós é nós Valeu Ó, e beba aí A vontade aí Vão rasgar até amanhecer o dia É por minha conta de Roberto Hoje a pessoa acorda Meu amigo Alemão do forró Cara que estourado agora Daqui a fim Deu uma moral pro Alemão Puta Não tem nem como falar Pra você que está estourado Em extremo do seu espírito Vê que é capixaba Fala norte Não tem porra nenhuma não É estourado Estourado em todo Território Capixaba Agora que eu estava com o Teles Aqui Falou que uma mulher é sua Outra mulher é dele Como é que é? É verdade? Ai fora de Teles Rapaz A loura é sua E a morena é dele É verdade? É isso aí É isso aí E hoje muito feliz de estar aqui Cadê? 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 Me mordeu um bicho aqui Alemão do forró Vai Me mordeu um bicho aqui Rapaz Isso é bom? Me mordeu um bicho aqui Na moral mesmo Amor, não Sério mesmo Vai falar coisa com você aqui Você está gostando? Você está gostando? Estou com 30 Igual eu Estou com 30 também Vale, vale, vale Vale aqui Ei Roberto E aí Ai tem como você reporte aí Aí Gostou de roubar seus teclados? Gostou de nossa matéria aí? Loucura Agora sim, valeu, tchau Eu acredito que eu sou o amor de vocês Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Se eu começar a tirar a volta nem todo mundo de lá pra cá Aí fica ruim Vou concentrar, acabou a gravação Eu faço tudo se eu quiser, até triptismo Tudo, tudo Ele falou que vai fazer tudo É o casal Ave Maria Ave Maria Ave Maria